Hoje eu vou estar fazendo para vocês o review dessa churrasqueira elétrica short grill da Candence. Ela tem controle de temperatura, compacta e portátil e dois ajustes de altura. Eu vou estar fazendo o review dela para vocês. Aqui agora eu vou estar tirando ela da caixa e vou estar mostrando de primeira mão como que ela vem por dentro a churrasqueira da Candence. Olha, eu vou estar aqui embalando ela para vocês verem, porque ela vem toda desembalada, né? Toda desmontada. Vou estar arrumando ela aqui para vocês verem essa maravilha de churrasqueira da Candence. Olha, ela vem com duas regulagens da grelha. Se você quer a grelha mais alta ou mais baixa, tá? Aqui ela vem com o pulgre e o cabo de tomada de três, ó. Você também pode estar colocando o fio dela por baixo, porque ela tem um vãozinho. Ou deixar ele pela frente ou colocar por debaixo também, ó. Tá vendo? Eu vou estar desmontando ela aqui também para mostrar cada peça para vocês, como tira para lavar. Ó, esse aqui é o painel de controle dela. Essa é a grelha. Ó, o painel de controle dela é junto com a... com o fogareiro. Aí a grelha aqui, ó, ela tem duas... aqui tem também o controle de temperatura, né? O botão de temperatura, de você trocar a temperatura. Ela vem com o manual de instalação, para quem não sabe instalar. Aqui mostra tudo, como você vai instalar ela pela primeira vez. Esse botão de controle de temperatura, ele vai no mínimo e no máximo. Ele não é por numeração, onde você troca a temperatura aqui na frente. Eu vou estar desmontando ela para vocês verem como ela é fácil de tirar para limpar. Bem prática. Aqui você desmonta o painel dela, ó. Você tira a bandeja de alumínio que tem dentro para lavar, ó. Onde que vai ficar o resíduo do líquido do sangue da carne, o óleo, né? Que vai pingar da carne. Essa bandeja é bem fácil de lavar, tá? Bem fácil de tirar, como vocês viram, na hora da desmontagem. Olha, aí você tira e higieniza, logo após o uso. O bom dela é que ela é bem fácil de desmontar, ó. Você encaixa a bandeja. Aqui você vem na frente e encaixa o painel. Tem as gradinhas. E já tem o buraco do fio que passa embaixo. E o painel, ele já fica junto com a... Com a chapa, né? Que esquenta, né, ó. Tá vendo? Ó, aqui é só você encaixar bem, ele estrala para dentro, ó. É que eu não encaixei direito. Eu vou virar para dar uma encaixada nele. Ele tem que encaixar certinho que ele fica perfeito. Toda vez que você for tirar, você tira o painel. Ó. Viu, ó? Não estava colocando certo. Encaixei, fica perfeito o encaixe do painel. Aqui agora eu vou estar colocando a gradinha e vou estar testando ela para vocês. Eu vou vir aqui, ó, com meio litro de água. Sim, você coloca a água aqui, ó, embaixo nessa forma de alumínio. Antes de você ligar ela, tá? Você vem e coloca a água. A forma de alumínio também tem a marca até na onde vai a água, tá? Aqui agora eu vou estar ligando o botão no máximo, tá? Aqui agora eu vou estar fazendo o primeiro teste dela. Eu vou estar assando uma bisteca bovina. Essa bisteca bovina aqui, ó, eu temperei ela com sal grosso e limão siciliano. Mi, e esse sal grosso já tem no canal? Esse sal tem, esse sal temperado já tem receita no canal. Vou deixar para vocês na descrição desse vídeo. Quem quiser aprender a fazer a receita desse sal grosso com limão siciliano e ervas fina. Então vou estar testando aqui a churrasqueira para vocês verem como ela assa tudo. Vou estar colocando essa bisteca bovina que já está temperada aqui, ó. E eu já estou até indicando esse tempero que já tem no canal. Compartimento dela aqui em cima, por incrível que pareça, cabe muita carne, olha. Olha o tanto de bisteca que eu coloquei aqui. Aqui, ó, você está vendo que ela está liberando a fumaça? Porque ela já começou a assar. Já acendeu a parte de dentro e ela começa a assar, ó. Aí você vai virando a carne, tá? Ela é muito rápida, já está saindo cheirinho de churrasco. O segredo é quando ela assa na parte de baixo, você vira para assar na parte de cima por igual. Esse é o segredo, porque o restante ela faz tudo sozinha. Você só vai virar a carne para não ficar de um lado mais assado e do outro menos assado. Aqui, ó, ela está assando muito rápido. Fora que já está liberando o cheirinho de churrasco maravilhoso. Ainda mais que eu temperei essa bisteca bovina com tempero caseiro que tem no canal. De sal grosso, ervas finas e limão siciliano. Essa churrasqueira não tem segredo. É só você usar a sua imaginação e colocar aqui em cima carne, cafta. Ó, ela já assou. Se deixar mais um pouco, vai queimar. Olha que resultado perfeito que fica a carne. Aí você vem e regula aqui, ó, no mínimo, para a tua família. Olha aqui. Olha que delícia. Olha que cheirinho bom. Hum, até passou do ponto um pouco. Gente, ficou maravilhoso. Eu super indico essa churrasqueira da Candence. Amei, viu? Amei. Maravilhosa. Ela é muito rápida. Suas bisteca rapidinho. E você pode assar costela, uma costela assada. O que você quiser. Eu sou a Michelle do canal Filadélfia Doce e Salgado. Vou deixar no meu Instagram linkado aqui. Missionária Michelle Culinarista. Me siga no meu Instagram. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos meus próximos vídeos. Vou deixando esse review aqui da Candence, da churrasqueira Candence. Maravilhoso. Vou deixando o meu beijo, o meu carinho e uma mensagem da Santa Escritura Sagrada de Deus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4, 23. 3. 4.